eu não tô vendo ai que nossa meu para que isso o Pablo não vai conseguir gente o Pablo não vai conseguir porque ele tá Bora gente boa de boa boa sorte a todos vocês a gente vai jogar duas partidas tá desliga o server para que todo mundo consiga entrar survive the night galerinha do chat escreve em português aí você ficar escrevendo em outro idioma mesmo você sendo um braheleiro o moderador não vai ficar traduzindo nada não escreve em português para não tomar ban isso fica aí vai ser bonito fica aí tem um tubarão aqui gente tem ficar muito esperto tem ficar muito esperto aqui porque olha lá o o ricardo de costa gente se liga fechou na cara do coleguinha o ricardo da torre de costa gente ó ele ah não nossa é uma outra pessoa chega nossa eu jurava que era o derrick já fazendo o trabalho dele muito bem feito ia fazer em jogo masa jogo masa uma coisa que eu vi ai que susto nossa ai meu deus meu deus tomei susto enquanto falava acho que a minha voz estragou espera passar aqui eita já correram close deus o derrick desliga tem alguém fora ou alguém fazendo bug é que dá para bater na porta por dentro caraca então o que eu ia falar gente quando você está de costas lembra que eu falei que quando tem uma pessoa de costas ele vem sem fazer barulho ele só grita quando ele dá o primeiro hit nessa pessoa que está de costas ou quando ela vira para ele então quando você está de costas quando ele acerta a pessoa de costas aí ele grita todo mundo vê lá uau meu deus meu deus ele tá aqui ele tá aqui tinha alguém lá fora eu ia abrir a mano 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 gente mano o sério vocês viram vocês viram abriram a porta a ele vai levantar eu pabllo ele vai levantar abrir a porta O Derrick desceu, matou o Pablo E fechou a porta e ele subiu de novo Gente, eu vou... Nossa, ele quebrou Sai Meu Deus Ai, fui pego Enganchei, mano, enganchei Caraca Caraca Derrick, por favor Não me dá os seus aqui, não Ó, eu sei que ele tá na... Sei que ele tá na casa Tem alguém na torre, gente, por favor? Tem alguém na torre? Mano Eu não tô ouvindo o barulho de touro, então eu acho que não tem ninguém na torre Ai, meu Deus Pior que eu vim pro lado que ele tava Salamandarim se foi Gente, alguém na torre, pelo amor de Deus Ah, achei a lojinha Só que eu tô com medo de ali, mano Vai, ó A lojinha tá aqui, então a torre tá pra lá, ó Essa luz aponta pra torre, a torre tá pra cá Isso se eu não... Ai, me perdi Consegui me perder daqui ali, Leandro A torre, a torre Coleguinha, não fica de costa pra escada não, hein Fica de costa pra escada não que ele vai... Caraca Ah, o Derrick tava lá Entendi, entendi Caramba, mano Ó, tem alguém lá fora Alguém... Peraí Sai daí, ó Tinha alguém lá embaixo, lá, ó Tem que olhar Toma cuidado Fica olhando aí Nossa Meu Deus Mano Nossa, gente Tô tomando muitos... Matou... Matou dois Matou três Tô sem estamina Se ele vier pra cá, já era Ninguém viu ele vindo, mano Ninguém viu O cara é muito filho da mãe, né Matou mais um Eu vou tentar ir pra cá Ah, a casa tá sem... Ixi, mano A casa tá sem... Tá sem telhado, não tá? Ele já entrou lá Meu Deus Que agonia Tem gente na porta? Tem gente na casa? Não tem ninguém na casa porque tá sem telhado, mano Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui só pra, né Dar boas-vindas pra ele Podia fechar a porta, pelo menos Bom Eu olhando na casa Câmbio Vou ficar aqui, gente Tem gente vindo Fechando a cara do coleguinha, mano Eu não sei o que vocês tão brigando de fechar Nossa Meu, eu vi Abre, abre, abre Abre e sai Fica alguém na casa Eu não vi Nossa Eu vi chegando Mano, eu vi chegando Caramba Nossa Da hora essa jogada, hein Essa parte daqui foi muito boa Very good Só esperar Bom, gente Eu vou desligar o server E ligar novamente Pra que outras pessoas possam jogar Eita Vamos lá Quero, entra Não Vamos lá Vamos com muita calma Vamos lá Entra aí Vamos lá Todo mundo já pediu pizza? Já pediram a pizza? Meia mussa, meia cala Isso aí Mussa e cala Survive the night A galerinha entrou depois Eles vão spawnar no mapa ainda E depois vão vir pra cá Ou não E eu que não vou ficar aqui Você é doido Galerinha nova Leia a descrição Principalmente se você entrou na live Pelos Robux Se você quer só Robux Leia a descrição Tem informações sobre o sorteio E aí moço Vai garantir a chegada do The Reiki? Vai? Vai lá Vai, né? Beleza Então continue aí, tá? Vai garantir a chegada do The Reiki Com classe Não gosto de jogos de terror Eu também não gosto não Esse aqui é o único que eu jogo Mas eu só jogo ele Porque antes Ele não era assim Ele não dava tanto medo assim não Ele dava um sustinho básico Tinha umas perseguições Mas nesse novo update O jogo se tornou Um jogo de terror Aí Eu só jogo Porque eu já jogava antes Se não Nunca que eu ia entrar aqui Eu consigo ver Antes de me ver Ah tá Porque você tá com Um zocre Mas se ele der a volta Na casa Você não vê Tá moço Meu Deus Opa Tá relativamente próximo Significa que ele pode Já saber onde a gente tá Ih GT se foi O outro Chamando Apareça Isso Vai lá Chama ele Mano Os caras foram Tão indo lá buscar ele Gente Quero só ver Não vai dar tempo De fechar a porta Eu só vou rir Muito perto Muito perto Muito perto Muito perto Ai Fecha Alguém ficou lá fora Olha ele deu a volta Ó Subiu Gente de Deus Eu não vou ficar aqui não gente Desculpa Primeiro que abrir a porta Eu já vou correr Eita Ele me acertou Ai mano Ele deve estar me seguindo Muito Ele tá me seguindo muito Tá não Dica Não morra Eu já sei disso gente Dica Não seja pego Eu já sei disso gente Dica Não morra Eu já sei disso GT se foi Again Ai Caramba Aqui a torre Tem gente na torre Obrigado Fui pelo áudio Fui pelo áudio Nossa ajuda muito a torre Mano Barulho Ah o Zé Cuidado É o Zé do empurrão Aqui ó Cuidado hein Nossa ele já tá aqui Oxi Eu não Eu não entendi O Pablo caiu pra trás Pablo Ele caiu pra trás Como é que você fez Como é que você fez isso Gente Ele tá perto Pablo Não fica de costa ainda Pelo amor de Deus Eu não tô vendo Ai que isso Nossa meu Pra que isso O Pablo não vai conseguir Gente O Pablo não vai conseguir Porque ele tá Ele caiu velho O Pablo conseguiu Cair pra trás Tipo Ele subiu na escada E caiu por cima do muro Eu nunca vi isso Ai meu Deus O telhado da casa Não quebrou ainda né gente Eu vou voltar pra casa Ai caramba Bem Bem errado Olha onde tá o ônibus Eu não sei Vim da 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 torre pra casa Retinho Olha aqui a casa Gente eu tô chegando aí Obrigado Nossa mano Cê é doido Na hora que Que ele deu o grito Eu tomei um susto E pulei pra trás Sem querer Agora fez sentido O Pablo Mano É muito estranho Porque ele tava subindo A escada E no topo da escada Ele pulou pra trás E conseguiu pular O cercadinho Da torre Mano Foi muito engraçado Eu nunca vi ninguém Fazendo isso Desculpa Desculpa aí É feio rir né O cara só caiu De uma torre Mas tudo bem Foi muito engraçado Caramba É ele? É ele aí fora? Ixi Olha aqui Nossa tinha alguém de costas Tá vendo ó Tinha alguém de costas Nossa mano Nossa Eu to me recuperando Do hit ainda Da torre Gente Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Meu Deus Ele já ia quebrar Já o teto Ih o medo de olhar pra trás Ele tá aqui Meu Deus Meu Deus Ixi Cheguei no final do mapa É sério? Ah não É a casa dele Caramba Devei tocar a campanha E sair correndo aqui Só pra ele lagar De ser besta Ah não É o final do mapa mesmo Correi tanto assim Ah mano Perdi a referência da vida Agora não sei onde eu tô Sem estamina nenhuma Se um mocinho aparecer aqui Já era hein Ah mano É muita Ixi Ele tá perto Vou pro outro lado Vou pro outro lado Ele tá muito perto Pegou o Ricardo da torre Corre Leandro Corre muito Corre muito Leandro Corre muito Derrick desculpa Por ter chamado de feio Seu feioso Moço Vai pra lá moço Porque ele tá pra cá Seria tão bom Se encontrar essa torre agora Só pra fechar com chave de ouro Essa Essa pleiada A casa Nossa Nunca que eu vou achar a torre Se eu tô aqui perto da casa Obrigado Nossa ele tava aqui Ele tava aqui Nossa ele tava atrás da renta Ele tava aqui Bom Galerinha que jogou com a gente Seguinte Obrigado Em algum momento Essa jogada Vai se tornar um vídeo Obrigado a todos Tchau 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 Obrigado.